Ah Nossa, que horas são Nossa, já tá meio tarde Mas cadê a mamãe? Será que ela já acordou? Eu vou ver Toque, toque, toque Pode entrar Tá bom Eu vou abrir Ué, cadê a mamãe? Ela devia estar aqui Vitória! Vitória! A porta fala Vitória, abre a porta Eu tô atrás da porta Eu fiquei presa Você bateu a porta com tanta força Que eu fiquei atrás da porta Ai, mamãe, licença Pra você não sair de novo Eu tô aqui olhando o meu e-mail Porque hoje é dia de que? Eu tô ouvindo aqui que hoje É o dia do nosso primeiro dia de trabalho Yes! Uhul! E aí, galerinha? Eu sou aqui para gravar mais um vídeo pra vocês De... Roblox! E eu tô aqui com a minha mãe Fala, galerinha! Aqui é a Ana Vine Blanc E aí estamos aqui no Rossi Para fazer uma rotina de trabalho Isso mesmo! Só que hoje o nosso trabalho é diferente A gente tem aqui uma escola Na casa do Rossi Só que como a gente tá de férias, né, Vi? Isso, gente A nossa escola ainda tá fechada Não abriu ainda pras aulas, galera Olha só, a gente tem aqui, ó A sala de aula Sim, pessoal Se vocês não viram o vídeo A mamãe vai estar deixando... A gente vai estar deixando aqui nos cards, tá, galera? Pra vocês verem Sim, a gente já fez um tour mostrando a nossa escola aqui no Rossi E se vocês deixarem muito, muito like Capricharem no like mesmo nesse vídeo A gente vai fazer um dia de rotina aqui nessa escola Na volta às aulas Isso, gente Olha só que fofinho Jogando com vocês, com os inscritos Mas, mamãe, eu tô com uma fome Eu também, Vi Vamos aqui na cantina da nossa casa barra escola Deixa eu ver Eu tenho que ver nas receitas do celular o que a gente pode fazer Tá, eu tô com muita fome O que que tem aí pra gente fazer nessa geladeira, gente? Vamos ter receitas aqui Tá, vê aí o que que você tem Deixa eu ver se eu tenho aqui Vamos ver Olha só, mamãe Eu acho que eu vou fazer uma torta de maçã Olha, Vi Eu tenho aqui uma torta Que eu deixei ontem à noite preparada Ah, sério? Eu vou colocar só aqui pra esquentar no fogão Tá, deixa eu ver Eu acho que eu vou fazer uma outra torta Duas maçãs Isso daqui Isso daqui Isso daqui Ok, duas maçãs Isso daqui Isso daqui Quer provar minha tortinha? Só tem um pedaço, gente Delícia Acho que eu vou comer Duas maçãs Deixa eu ver Isso daqui Isso daqui Isso daqui Pronto Agora eu vou fazer aqui O que que você vai fazer? Receita? Sim, outra torta de maçã Ai, eu amo torta de maçã Sim, gente A mamãe ama Então bora ver como é que você vai fazer essa torta Isso daqui Isso daqui Pronto Cozinhar Agora tá fazendo a torta Nossa, agora tá cozinhando E ainda tem sete pedaços Só que eu acho que essa torta tá estragada, mamãe Você pode me dar um pedaço? Ainda tô com fome É, porque ó Tá fazendo ali, gente Olha só Ai, que bonitinho Ele fica no fogãozinho, gente Sim, gente Vamos lá Tá cozinhando Essa barrinha tem que ficar toda laranja, né? Isso Olha só, gente Enquanto isso, vamos tomar banho? Vamos Vamos escovar aqui o dente Eu vou no banheiro, né? Ah, é verdade Lá em cima, mamãe Vamos fazer aqui as nossas necessidades A gente Gente, aqui tem o Esse joguinho tem as necessidades que nem no Bloxburg, né? Isso, gente Olha só Tô tomando banho Deixa eu ligar aqui o chuveiro Não dá Não dá Ah, não dá, gente Vamos lá A água acabou no chuveiro, Vi Oi Acabou a água Tem que chamar o encanador Tem água aí? Tem, calma aí Eu só tô terminando de tomar banho Eu não posso sentar, gente Eu não posso sentar, gente Calma aí, calma aí Só cabe uma Eu tô quase terminando 76 Não se importa se eu usar aqui, Vi A privada? Não Não Gente, a gente é íntimo já, né? Vocês de casa estão sempre aqui Todos os dias vocês estão com a gente aqui Então não tem problema A torta está pronta Tá pronta? Uhum Quero um pedaço Eu quero o maior pedaço, hein? Eu quero o maior pedaço, hein? Tem isso, não Nossa Que bonita Né? Vamos botar na mesa? Não dá pra botar na mesa? Eu vou pegar essa torta Take one Eu peguei Você pode clicar no fogão em cook e pegar Ah, tá Então a gente clica no fogão Clica em cook e take one ali Isso Agora você clica no x que você tem A gente tem no nosso inventário uma tortinha Então vamos sentar pra gente tomar o café da manhã Porque o nosso trabalho hoje A gente precisa estar bem, né? Enfermeiras Hum 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 Que delícia Hum Hum Já comi Já? Já Hum, eu gostei Só que a gente tá de pijaminha Vamos trocar de roupa? Vamos Bora lá no quarto Sim, vamos lá no meu quarto Que tem um armário bem grande Aqui, ó Vamos pegar aqui essa roupa Vamos pegar aqui as roupas Tá, agora eu vou trocar Qual roupa a gente vai vestir? Já sei Eu acho que eu vou colocar Deixa eu ver Já tô pronta Nossa, já? Já E eu vou colocar também Essa blusinha Pronto, também tô pronta Então bora lá Então galera Olha só que horas são São seis e trinta e seis E já tá na hora da gente ir Então vamos lá, mamãe Seis horas da manhã A gente tem que acordar cedo, né? Pra ir pro trabalho É, gente Então Ai que bonitinho Olha o nosso rostinho, Vi Na frente do vidro Ai que fofinho Eita Ai meu Deus Já começou mal Já bateu Tirei carta Só que não parece, né? É, você tirou carta Não sei onde É, na oficina da Vitória Na oficina da Vitória Na sua autoescola maluca Sim, gente Então Vocês sabem dirigir bem carro Nesse jogo, gente? Eu também não consigo dirigir direito Assim, eu consigo um pouquinho, né? Eu ainda tô aprendendo Porque eu Não sei se vocês acompanham Os nossos vídeos Eu bato o carro de vez em quando, sabe? De vez em quando? Eu amasso um pouquinho o carro E a gente tem um prejuízozinho É uma tragédia É, tem um prejuízozinho Ana no volante Perigo constante Ai, gente Bora passar no posto Ou já vamos direto pro hospital? Não, acho que não tá Não tá Tem gasolina no carro? Tem, tem gasolina Então na volta a gente Bota gasolina Sim Então vamos lá, gente Estamos chegando aqui Estamos chegando Vamos cantar uma música Vamos salvar as pessoas Vamos Vamos salvar As pessoas Somos as enfermeiras Eu vou estacionar bonitinho Vou estacionar bonitinho aqui, ó As enfermeiras Many Blocks estão chegando no hospital do Rocio Pronto Bora lá Bater um pouquinho, mas tudo bem E passa, ninguém viu Emergência Emergência Piuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiu Vamos falar aqui com a nossa chefe que não chegou ainda A gente chegou primeiro pra nossa chefe Olá Olá Olá, tudo bem? Tem muita gente doente? Não, imagina Só tem um milhão Ai, que horror Tô brincando Cadê os pacientes? Na CEU ICU Ah, que pena que aqui não tem roupinha, Neha Branca É, gente Tá, vamos... Eita, já tem esse monte de paciente. Eu vou pegar esse daqui, ó. Ele quer duas toalhas. Vamos lá. A gente tem que clicar neles, galerinha. Como é que funciona aqui, Vi? É assim, a gente clica no Ready, né? Na plaquinha Ready. Nesse nome verde. Aí vai aparecer o que ele quer nesse balãozinho. Aí quando você tem que procurar, pegar as coisas. E aí ele vai embora e ele fica feliz da vida. Aí a gente clica nele e ele fica curado. Sim, ele quer uma toalha e uma maçã, gente. Então tá. Ele quer uma toalha pra... Ela, né? Ela quer uma toalha pra tomar banho, né? E eu tô com fome de novo, gente. Ainda bem que eu trouxe torta. Ah, daqui a pouco a gente faz um lanchinho. É, gente. Vamos lá. Tá aqui o seu remédio, moça. Ai, já curei uma. Eba! Deixa eu curar outro. Meu Deus, eu vou matar a pessoa. Tá demorando muito. Vamos ver quem salva mais vidas aqui no Rossi, gente. É, gente. Aqui, cafeteria. Corre, corre, corre. Vai tomar café, Vi? Não, eu vou pegar a maçã da moça. Não é hora do café. É. Ixi, eu esqueci qual é o remédio. Se eu pegar o remédio errado, galera. É, pega todos que você vê pela frente. Dá pra pegar todos? Ele quer um remédio. E, gente, tem uma parte que é mais rápido pra você chegar. Que é... Como assim? É, quando você vai pegar o remédio, tem na frente a emergência. Você pode pegar lá na frente. Ah, é? É. Só que agora eu não sei onde é que é a emergência. Tá. Aqui. Cadê, moço? Aqui. Ah, não. É esse, não. É esse. Gente, eu peguei o remédio errado. Sério? É dois azuis. É laranja com azul. Eu peguei amarelo. Ok. Se você precisar, eu te ajudo. É dois azuis. 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 Laranja e azul. Tá bom, laranja e azul. É o meu... Laranja e azul. Acho que é esse. Esse aqui. Pronto. Ai, meu Deus, meu paciente tá morrendo. Eu vou pegar todos. Gente, eu sou a enfermeira mais atrapalhada de todos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Calma aí, calma aí. Fica vivo, fica vivo. Não morre. Aqui, ó. É. Não. Ai, graças a Deus, eu pensei que ele tinha morrido. Só tem essa agora de cabelo laranja. Eu. Pegou? Peguei. Tá. Então vai lá. É um azul e uma toalha. Um azul e uma toalha. Ok. Era branco ou verde? Tá, agora a minha quer uma maçã e uma toalha. É, ok. Agora ela quer um negocinho azul, um remédio azul. Agora é na cozinha, né, pra pegar maçã. Uhum. Na cafeteria. A sua vai querer o quê na cafeteria? Não, a minha, ela quer um remédio e uma toalha. Só que eu esqueci se era verde ou se era branca. Aí eu peguei uma das duas. Aí chega lá, você vê qual é, né? É, ela quer uma branca, ok. Meu Deus, cadê a cozinha, gente? Pronto. Cadê a cozinha? Aqui, olha só. Ela quer um ovo e um... A minha quer uma toalha. A minha quer um ovo e um sanduíche. Um ovo e um sanduíche? É. Gente, ela vai comer sanduíche no hospital? Né? Nada saudável, hein? É, gente. Nem um pouco... Por isso que ela tá doente, gente. Não, gente. Comer um sanduíche assim? Mas o sanduíche é natural. Ah, gente. Aí já é mais saudável, entendeu? Não tem queijo, não tem essas coisas. Tindir, tindir. Você tindeu, mamãe? Tindir. E vocês tinderam? Hum. Olha só. Tá bom. Ele tá de óculos escuros no hospital? Sério? É, o cara aqui tá de óculos escuros. Ah, é porque talvez ele tá com o olhinho doente. Ah, olha só. Pronto. Ele quer uma vez. Você salvou quantas pessoas? Eu salvei e não sei. Quanto você tem aí de dinheirinho em cima? Eu acho que eu salvei oito. Eu... É 334. E você? Eu tenho 334. Salvei oito pessoas. Sério? Sim, gente. Que bom. Eu acho que esse trabalho no hospital dá dinheiro, hein? Né? Olha aí, gente. Só que a gente já tá aqui pra salvar as pessoas, mamãe. Verdade. E também pra ganhar uma graninha, né? É, verdade. O principal é salvar as vidas. Nossa, uma menina quer uma toalha verde e um suco de limão. Hum... Suco de limão. Suco de limão é bom, hein, gente? Ah, eu gosto de vocês, pessoal. Deu até água na boca agora. Aham. Qual o suco de vocês preferido, gente? Então, mamãe, o que você acha de quando a gente tiver 12 pessoas, a gente tentar fazer alguma coisa diferente? Fazer um lanchinho? Pode ser. Porque eu tô com fome. Você tá com quantas pessoas vivas aí? Ou salvas? Eu tô com nove. E você? Eu já tô com nove também. E aí faltam duas. Tá, ok. Pra fazer 12 e aí a gente para pra fazer um lanchinho. O que você acha? É, pra recarregar as baterias. Sim, agora é pra achar a cafeteria, né? Eu tô toda perdida aqui. A cafeteria tá aqui, Vi, ó. Ah, tá. Ok. Aqui, ó. Tô pulando na frente. Ah, oi. Oi. Oiê. Ah, eu acho que a gente já salvou muitas vidas. Sim, gente. Eu já tô ficando com fome. Ah, eu também. Calma aí. Eu acho que eu vou entregar esse último. E depois a gente faz o intervalo. É, vamos fazer um intervalo? Eu tô com dez e você? Eu também. Ah, então... Você tem torta aí? Tenho. Tá, então vamos aqui na frente pra gente comer? Quer dizer, eu não. Você tem? Eu tenho. Calma aí, deixa eu tentar te dar. Calma aí, hora do lanche. Calma aí, eu vou te dar um... Eu vou te dar. Aceitei. Ó, eu vou te dar esse daqui. Pronto. E me dá alguma coisa que você tenha. Eu não tenho nada. Ah, me dá um sofá. Tenho. E agora? Agora confirma. Nossa, essa troca não foi nada legal. Uma torta por um sofá, gente. Ah, eu gostei. Você gostou? Porque o sofá é caro. É. Gente, eu dei um sofá da minha casa por um pedaço de torta. Você tem agora a torta? Deixa eu ver. Agora, se eu não tiver torta aí, ferrou. Comida, vai em comida. Tá, tem a minha torta aqui. Ai, vamos comer. Pelo menos eu tenho. Eita, eu tirei. Eu perdi minha torta. Mas eu tenho ainda seis pedaços. Tá, come aí, Vi. Recarrega as baterias, porque, olha, ser enfermeira não é fácil, não. Mamãe, vem cá. Sinta aqui do meu latinho, quer dizer, fica em pé no banco, né? Diga, Vi. Ai, eu tô cansada. O que você acha da gente ir pra casa e relaxar um pouco? Galera, nós chegamos em casa, tomamos um banho, trocamos de roupa e agora estamos assistindo o programa da parede branca, né, mamãe? Estamos relaxando assistindo esse programa, que é muito engraçado. Olha só como é engraçado esse programa. Gente, olha pra essa televisão, Vi. É sério. Olha só. Tente não rir assistindo esse programa. É muito engraçado, galera. Olha só. Só que não, hein, gente. Mas então, galera, por hoje é só, gente. Se vocês quiserem mais rotina, já deixem muito like e se inscrevam aqui no canal, né, mamãe? Isso mesmo. Então, pessoal, foi esse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. E já deixe o seu... Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, galerinha. E se vocês acham que nós somos boas enfermeiras, deixem aqui nos comentários que a gente vai dar um coraçãozinho, hein? Isso mesmo. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.